oi gente hoje eu tô aqui com a julia que ela é do canal globo de neve aqui do youtube o link vai estar aqui embaixo pra vocês conhecerem e ela veio aqui para a minha cidade diferente pra gente gravar um vídeo dos nossos cinco produtos favoritos de inverno é as coisas que a gente mais tem usado agora nessa situação está mais friozinha as coisas que a gente mais gosta que no verão fica meio é a usar e no inverno no inverno é mais de boa eu vou falar um produtinho de pele que eu acho muito legal que esse creme que da vitória chica de que tipo no inverno a minha pele fica muito ressecada aí eu gosto muito de passar creme hidratante tal pra não ressecar a mão nem nada e esse creme da vitória se você tem me salvado muito eu falo também do creme o meu é da forever 21 e eu não gosto de passar creme no verão porque ficando nojento e aí tem que ir debaixo do ventilador vai transpirando é ruim aí eu no inverno eu uso muito 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 e esse aqui tem cheiro de peixe dentro ai adoro cheiro de peixe maravilhoso agora eu vou mostrar um de unha porque eu adoro esmalte eu sempre tô comprando esmalte e eu acho que agora no inverno é muito legal comprar tipo esmaltes mais escuros assim sabe puxado para cores mais fechadas e esse aqui da Maybelline ele é muito lindo ele é tipo um roxo bem fechado eu não sei se dá pra vocês verem que tá meio longe ele é lindo gente apesar de agora eu tô sem esmalte mas eu sempre uso ele e eu adoro pôr fechada assim pra esmalte no inverno acho que o inverno combina muito com essas cores mais escuras e tal agora eu vou passar para o meu queridinho meu blush barra ele é ótimo barra contorno barra bronze barra tudo que na moral não vivo sem nunca e no inverno que eu uso muito mais porque no verão eu passo eu passo um vento sai e no inverno não é tipo eu acho que combina bastante é fixa muito melhor é como não transpira no inverno derrete não no verão derrete tudo né tipo não adianta lá lá macaco moça a morreu muito eu falo eu tenho medo ai puta merda isso vem pra cá caralho se eles vieram pra cá na moral é muito macaco eles são bichos do mal tá ai tô passando mal gente se eles andarem aqui eu vou começar a ficar desesperada mas tudo bem vou continuar como se mais vezes aconteceu o meu terceiro produto eu vou falar de cabelo gente essa ampolinha da pantene era maravilhosa por evento porque meu cabelo ele seca muito no frio e essas ampolinhas que você passa no cabelo para ficar durante o banho nossa hidrata muito cabelo a ponta fica tipo super hidratada sabe a minha estava toda ressecada por causa do frio e eu tenho gostado muito eu uso uma vez por semana essa ampolinha e tem hidratado muito meu cabelo é muito boa no inverno fica muito ressecado resseca resseca tudo 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 é lábios a gente meus lábios era com muito viver meu nariz sério é um produtinho que eu amei que eu comprei esse inverno sério eu tô adorando é esse batom aqui que a rádio também ficou igual é tipo é igual é muito bom sério é maravilhoso eu acho que esse é o único que presta da coleção porque eu soube que os outros é esse aqui acho que é o se sony é o sony da dailos pro ele é ótimo além disso é sequinho e não derrete é muito bom pra quando você faz com maquiagem mas mas te anda e você quer passar um batom mais neutro você passa um batom desse ele é ótimo ele é muito bom agora eu vou falar de um produtinho de pele gente do céu eu comprei para testar e eu tô apaixonada esse negocinho que dá bom ele é tipo um bb cream só que ele é como chama faz todo assim é ele ele é isso aqui ele é isso aqui ó e ele é ótimo gente porque ele é corretivo base e e o que mais junto aí ele é várias coisas juntas é pra ele ele é tipo vários em um muitos em um e ele é ótimo gente você passa tipo só ele você não precisa passar mais nada pó corretivo nada você passa ele só perde está perfeita e no inverno é bom porque ele não resseca a pele ele não deixa a pele tão como fala melada né tipo ele fixa no rosto e parece que você tá sem nada e cobre perfeitamente assim eu tenho gostado muito com os dias até pedi outro porque ele é maravilhoso eu gostei e falando de pele agora é eu trouxe esse corretivo aqui da mac o meu a minha cor é nc15 eu acho que é igual o meu então sério e ele é como é que é o nome estúdio finis é o namorou ele é maravilhoso no verão não gosto muito de passar porque ele fica nas dobrinhas marcas dobra gosto muito mas sério no inverno fica maravilhoso eu só passei eu nem passo base nem nada é ele é ótimo mesmo é pra espinha essas coisas ele também é muito bom e por último que eu vou mostrar pra vocês é esse batom aqui também que me que ele é tipo um vermelho maravilhoso ele é o vai ter e ele gente ele é muito bonito e o bom dele é que ele é mate então tipo assim ele fixa na boca e fica maravilhoso sabe ele não é aquele batom tipo eu odeio aqueles batons vermelhos que você passa e depois de um tempo só fica aqui em volta ea boca toda sem batom é tipo péssimo ele fixa muito você pode comer você pode beber o que você quiser e vai continuar sua boca como se não tivesse acontecido ele é maravilhoso e fora que eu acho que batom vermelho assim mais escuro no inverno tipo fantástico gente nossa vermelha a cara do inverno e com esse tema também trouxe o meu batom vermelho preferido que é o rubiu da mac que acho que provavelmente você já conhece todo mundo mais famoso e sério é tipo ele é tudo pra mim é tudo é maravilhoso e sei lá é tudo que a rara disse a vermelha a cor do inverno é muito bom vermelho para colocar no inverno com cores mais especial a gente é que eu adoro tipo cor de inverno assim sabe e tipo assim você pode de dia usar batom vermelho de inverno e tá lindo no verão fica derretida estranha com base fica mesmo bom gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado é a todas as redes sociais da julia vão estar aqui embaixo para vocês conhecerem o canal o instagram dela e tal tem mais alguma rede social sua tem a página a página do face vai estar tudo aqui embaixo para vocês conhecerem vale a pena se inscreve lá e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever aqui no canal e lógico visitar o canal dela que lá também tem outro vídeo que a gente fez vocês vão gostar muito só que eu não vou falar com vocês irem lá e assistirem então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchauzinho tchau e aí